Oi oi, antes do vídeo começar vou falar uma coisa, eu fiquei sem postar vídeos e nem avisar nada porque meu tablet tinha quebrado, agora consertou e vou voltar a gravar agora bora pro vídeo. Eu e minha família e meus primos foi pra um campo de areia que tem aqui perto, a gente ia lá pra pegar manga, sabe como? Jogando mangas nas mangas, eu tava parado bem de boa, só que não, eu tava tentando pegar manga, igual todo mundo, daí meu primo que eu não vou falar o nome tacou uma manga que bateu na manga e bateu no meu olho e eu morri. Brigadeira kkkkk, eu não morri, só ficou difícil de enxergar. Eu não lembro mais de nada, só de uma coisa, todo mundo ficou preocupado comigo, eu descolei a retina e eu fiquei uns dois anos esperando, pelo que eu lembro. Tchau, tchau.